Bom dia galera, aqui é o Carlos HB da Chácara Novo Horizonte E hoje nós temos uma entrega muito especial A Natália adquiriu um casal de paisão que ela vai dar de presente pro sogro dela, Aurélio Tá vendo? E antes de mais nada, ó, pode clicar aí O pavão, ó, não bica o dedo de vocês Não custa nada, é de graça e você vai estar ajudando ao nosso canal aí Valeu? E eu vou deixar um abraço aí pro pessoal que acompanha a gente aí no canal Um abraço pra Jaime Santos, Eduardo Matos, Claudinei Rezende, Iranil de Correia, Fábio Alves, Ednilson Gomes, Jean Marcos, Vera Lúcia e José Henrique Esse é o abraço pra vocês aí E clicaram aí o pavão no bico o dedo de vocês Deixe seu comentário, like, ativa o sininho e acompanha a gente aí Um abraço aí Você que reparou aqui, ó Tô com o barbicho que deu um bote E aqui, ó Eu não sei se eu tô engordando ou se a camisa tá encolhendo Mas só sei que tô, ó Embalado a vácuo E vamos partir com a nossa entrega aí, ó Lá pra Campo Grande Na casa da Natália aí A surpresa pro sogro dela, Aurélio, hein Acompanha aí Esse aqui é o macho de fazão dourado, ó A gente vai tá levando também lá Pra fazer a surpresa pro seu Aurélio Que é sogro da Natália Como é que já tá ficando vermelhinho Na próxima muda a gente começa a botar várias pernas Valeu? Aqui, ó A fêmea que a gente vai levar lá, ó A Natália adquiriu aqui pra dar de presente A gente vai fazer a surpresa lá pro sogro dela, Aurélio Essa aqui é a fêmea Olha que fêmea bonita Muito top, ó Linda, né? A gente vai tá levando lá pra Campo Grande agora E lá vamos nós Na ponte Rio Niterói Que a chácara no horizonte Não é só sobre aves Então vem a turismo aqui no Rio de Janeiro Baía de Guanabara Cidade maravilhosa E vamos lá pra Campo Grande Passando aí pela Avenida Brasil Avenida Brasil Dando aquele passeio Partindo para Campo Grande Não esquece de se inscrever Dá o like Ativar o sininho E o pavão não vai bicar o dedo de vocês Vai clicar aí que é de graça Nós aí em Campo Grande Para fazer a nossa tão esperada entrega E a surpresa aí pra seu Aurélio Segue o trajeto Olha aí, senhora Olha aí, a surpresa aí Tá Tá surpresendo aí Tá Não, xixi, dá pra Crescentão aí Ali é longe Já tá vacinado Vermifugado É Olha quem fez a surpresa ali É, eu tô sabendo Já tem lugar pra soltar direitinho? Tá, vem cá ver Rapaz, o cara fala que tem um viveiro Olha a mansão Olha que top É, ué A madrinha é top? É Aí, ó Ideia de viveiro pra vocês aí, ó Tá vendo? Padrão chácara do meu horizonte, ó Condomínio de luxo Tem uma portinha aqui, ó Ah, tê toa Tem uma portinhazinha aqui Portinhazinha aqui Portinhazinha aqui Ah, boa Para, galera Não, esse é o padrão dela mesmo Padrão dela, né É uma fêmea Tá vendo? Tá vendo? Ó, tem que botar o ar Olha o gelador na mega-sena aí Condomínio Deixa eu te perguntar É, no condomínio Ué, tem o morarinho aqui Muito top Galera, com essa família aqui Maravilhosa aqui, ó Olha o presenteado aí, ó Valeu Obrigado mesmo O presentão Vídeo, pegou certinho? Show de atendimento Show Beleza E eu aqui, ó Embalado a vácuo aqui, mas Ô, firme, nós entrega, hein Um abraço aí, galera Fique com Deus Valeu, valeu Fala, galera Parei aqui, ó Tudo gordinho, né Tem que botar, né Então lá vai eu fazer um lanchinho aqui O MC Donald's Ó, ó Não resisti A gente trabalha pra isso, né Pra comer mesmo E aí, galera Bateu no Big Mac Que ninguém adiaça O pessoal fala que refrigerante O hambúrguer engorda Mas é mentira, tá Tudo mito Quem engorda é a gente Valeu Não bota burro Não bota burro, né Bota só burro Bota tchit aí pra todo mundo aí Bom, galera Essa foi a nossa entrega de hoje Em Campo Grande aqui Apresentão aí pro O sogro aí da Natália O seu Aurélio Família linda aqui Eu tive o prazer de conhecer Eu fico muito feliz, cara Que Tem virado um presente constante, né As aves Aí pra pessoas Eu Tenho Levado pra muitas famílias aí Esse dia teve O rapaz Que trouxe o filho dele Pra comprar os pavões Agora A Nora A Nora Presenteando o sogro Esposa Presenteando o marido E Bom, presentão Eu fico muito feliz Quando vejo a alegria deles aí Né Dessa galerada toda aí Gente, um abraço Fica com Deus Deus abençoe a todos Não esquece de se inscrever Dá o like Ativar o sininho O pavão não vai Bicar o dedo de vocês Pode clicar aí Eu experimento só Clicou aí Não bica não Tá bom? Fica com Deus aí E um grande abraço E Hoje ficamos por aqui